E além da questão do contágio, há mais de um ano o mundo convive também com as incertezas no tratamento da Covid-19. É o que a gente vê agora na reportagem do Giovanni César. A parecida foi infectada bem no começo da pandemia no Brasil e ainda hoje convive com problemas relacionados à doença. Graças a Deus, eu estou bem. Só me sinto muito cansada ainda depois de um ano, praticamente. Márcio é esportista, teve Covid, ficou internado e recebeu alta, mas sente que ainda não é hora de retornar às atividades físicas. Eu tentei retornar às minhas atividades esportivas normalmente. Me senti extremamente cansado e com uma sensação de gripe voltando. Catiane teve Covid em novembro, mas as sequelas persistem. O cansaço ainda, o pulmão está pedindo ainda um tratamento e uma segurança maior, né? Porque as sequelas ficam e elas não são fáceis. A doença pode se manifestar de maneira diferente em pacientes com o mesmo perfil. Uma forma de verificar isso é a reabilitação. Enquanto um paciente se recupera rapidamente, o outro pode desenvolver sequelas graves. Entender essa diferença de reação de pessoa para pessoa ainda é um desafio para médicos e cientistas. Nesta clínica de fisioterapia na região central de São Paulo, mais de 20 pacientes tentam voltar à vida normal depois da Covid-19. A recuperação é diferente para cada pessoa. Eu tenho pacientes que ficaram internados sem ser em UTI, 20 dias, 20 e tantos dias de hospital e saíram com uma fraqueza muscular, que é a coisa mais que me chama atenção, e o cansaço e a parte pulmonar muito debilitada. E não necessariamente o mais velho, ou que já tinha até algum problema de comorbidade, obesidade, ou tinha problema cardíaco, teve mais leve que outras pessoas teoricamente mais saudáveis. Este infectologista diz que muitos pacientes apresentam sequelas, chamadas pelos médicos de síndrome pós-Covid. As doenças dessa síndrome são apresentações as mais variadas. Podem ser complicações neurológicas, podem ser complicações cardiológicas, respiratórias, musculares, enfim. Há uma gama enorme de complicações.